Ela vive criticando Falando que eu ando compondo que tanto critico Eu não tô nem me lixando E me pego cantando a Vila Isabel de Noel e Vardigo Seja lá como for Se ela um dia quiser Eu explico É que eu nasci pra ser compositor E quem sabe eu não sou O novo Chico É que eu nasci pra ser compositor E quem sabe eu não sou O novo Chico Ia, iá Não vá ligar pra Fuxico Se o povo falar que eu vou lhe deixar Diga ao povo que fico Ia, iá Não vá ligar pra Fuxico Se o povo falar que eu vou lhe deixar Digo ao povo que fico Ela me azucrinando Ligou pro comando falando que eu roubo e trafico Eu levo a vida jogando Bebendo e fumando, mas juro não ando devendo a me ligo Seja lá como for Se ela um dia quiser, eu explico É, que eu nasci pra ser um jogador E quem sabe eu não sou o novo zico É, que eu nasci pra ser um jogador E quem sabe eu não sou o novo zico Iaia, não vá ligar pra fuxico Se o povo falar que eu vou lhe deixar Diga ao povo que fico Iaia, não vá ligar pra fuxico Se o povo falar que eu vou lhe deixar Diga ao povo que fico Ela se descabelando Pergunta até quando vai ter que pagar esse migo Eu fico me cozinhando O que for comprando Me faço dizém Nem abro o bico Seja lá como for Se ela um dia quiser, eu explico É que eu nasci pra ser um vencedor E quem sabe eu não sou um novo rico É que eu nasci pra ser um vencedor E quem sabe eu não sou um novo rico Iaia, não vá ligar pra pro Chico Se o povo falar que eu vou lhe deixar Diga ao povo que vivo Iaia, não vá ligar pra pro Chico Se o povo falar que eu vou lhe deixar Diga ao povo que vivo Ô neguinho, você acredita em tudo que o povo diz? Fala sério Tchau 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 Tchau